Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é dança dos técnicos porque nesta quinta-feira o Vitória anunciou a saída do técnico Dado Cavalcante e ele não foi o único a deixar o barradão junto com ele também saíram o preparador físico Leonardo Fagundes e o assistente técnico Pedro Gama além do diretor de futebol Alex Brasil, mas o Vitória aí já tem um novo treinador daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês quem é e trata-se aí de um velho conhecido do torcedor do Leão mas a saída do Dado Cavalcante se deu um dia após a eliminação do time no Campeonato Baiano o Vitória, apesar de ter vencido a equipe do Bahia de Feira pelo placar de 2x1, não conseguiu passar para as semifinais isso porque o Barcelona de Ilhéus, que disputava a vaga com o Leão nas semifinais, também fez sua parte, também venceu e com isso o Vitória acabou aí terminando a competição na quinta colocação com 13 pontos um ponto a menos que a equipe do Barcelona de Ilhéus, que ficou aí com a quarta e última vaga nas semifinais então aí o Vitória sendo mais um time da Série C do Campeonato Brasileiro a trocar de treinador aí durante o Campeonato Estadual após ele já outros times que trocaram de treinador e que vão disputar a Série C tem o Volta Redonda, que demitiu o Neto Colucci ainda durante o Campeonato Carioca o Volta Redonda que inclusive acabou sendo rebaixado para a segunda divisão a equipe da Aparecidência, após também não conseguir se classificar para a segunda fase do Campeonato Goiano trocou de treinador o Mirassol não tem mais o Eduardo Batista, o Eduardo Batista foi para o Juventude e também o São José do Rio Grande do Sul também acabou aí trocando de treinador e trazendo o Paulo Baier, o Paulo Baier aí que fez um bom trabalho na equipe do Criciúma voltando ao Dado Cavalcante, ele foi contratado no final do ano passado logo após a queda do Vitória para a Série C do Campeonato Brasileiro e dirigiu a equipe em apenas 10 partidas sendo 9 pelo Campeonato Estadual e 1 pela Copa do Brasil a partida da Copa do Brasil contra o Castanhal lembrando que o Vitória não está na fase de grupos da Copa do Nordeste acabou caindo ainda no ano passado durante aquela fase eliminatória e nesses 10 jogos que o Dado Cavalcante dirigiu o Vitória foram 3 vitórias, 3 triunfos, 5 empates, o Vitória empata demais e 2 derrotas, isso dá um aproveitamento de 46,6% o ataque marcou 8 gols e a defesa sofreu 7 então a defesa apesar de sofrer menos de 1 gol por partida o ataque acabou deixando um pouco a desejar o Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, dia 23 pela segunda fase da Copa do Brasil será o jogo que fechará a segunda fase da Copa do Brasil a equipe vai receber o Glória de Vacaria o Glória que eliminou o Brasil de Pelotas esse jogo vai acontecer no Estádio Barradão e vai marcar aí a estreia do novo treinador do Leão que é o Geninho, o Geninho que foi anunciado no final da tarde desta quinta-feira pela diretoria do Vitória junto com ele também chega o preparador físico Carlito Macedo e o último clube que o Geninho trabalhou foi o Havaí esta vai ser aí a quinta passagem do Geninho pela equipe do Vitória a última delas ocorreu em 2019 quando o Geninho ajudou o Vitória a escapar já do rebaixamento para a Série C mas aí em 2020, muito em função da pandemia ele acabou aí deixando o Vitória por conta de problemas financeiros o Geninho inclusive, ele foi cotado para assumir o Vitória já no final do ano passado mas aí, por questões familiares, problemas particulares ele acabou não aceitando o convite e a diretoria acabou indo atrás do Dado Cavalcante Dado Cavalcante então, que nesta quinta-feira encerrou aí a sua curta passagem pelo Vitória Bom pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas espero que vocês tenham gostado e deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa troca sai Dado Cavalcante, chega Geninho o que vocês acharam aí dessa troca aí efetivada pela diretoria do Vitória vai dar certo? Qual outro nome vocês preferiam ver dirigindo o Vitória? deixa aqui nos comentários aqui que eu estou muito curioso para saber por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!